É o Mandela 011, pode soltar o Mandela FODE, 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 FODE Esse é o DJ do bairro, que mede, que soca dentro E FODE, 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 FODE Bebe, bebe, fode, fode, bebe, fode, bebe, bebe, fode Senta na piroca depois da segunda dose Bebe, FODE, FODE, bebe, fode, bebe, bebe, fode Senta na piroca depois da segunda dose Ei DJ Vini, a concorrência não aguenta Esse é o DJ do bairro, que mede, que soca dentro E FODE, 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 FODE FODE, 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 FODE Bebe, bebe, FODE, bebe, fode, bebe, bebe, fode Senta na piroca depois da segunda dose Bebe, FODE, FODE, bebe, 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 fode Senta na piroca depois da segunda dose Bebe, FODE, FODE, bebe, 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 fode Senta na piroca depois da segunda dose Bebe, FODE, FODE, bebe, 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 fode Senta na piroca depois da segunda dose Bebe, FODE, FODE, bebe, FODE, bebe, bebe, fode Senta na piroca depois da segunda dose Ei DJ Vini, a concorrência não aguenta Tchau